Eu fiz uma música que é só depois do carnaval, amor O programa é só depois Olha que cara de pau Agora quer dar mora Quer ciscar no meu quintal Esse pacote tem Só depois do carnaval Não é hora de sentar, não é hora de parar Já mais a língua pra cá Não é hora de sentar, não é hora de parar Já mais a língua pra cá Pra saber que nunca Ele, que popa tá aí Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, que popa tá descendo Tá querendo, tá sofrendo Que popa tá aí Corre, dois, dois Olha que cara Eu quero vir bem forte, vai Agora quer dar mora Quer ciscar, amor Quer ciscar, amor Girou Esse pacote tem O que, o que? Só depois do carnaval Agora é hora de sentar, não é hora de parar Deixa mais a língua pra cá Deixa mais a língua pra cá Pra saber que nunca Agora é hora de sentar, não é hora de parar Deixa mais a língua pra cá Pra saber que nunca Ele tá vendo, vem Ele tá vendo, que popa tá descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo, que popa tá descendo Tá querendo, que tá sofrendo Eu vou voltar, hein Eu vou voltar, hein